Já é tradição. Então você só tem um lugar pra acompanhar a Copa do Mundo FIFA dois mil e vinte e dois. Na rede de rádios mais completa do Brasil. Com a equipe do dez do rádio, Éter Luiz. Copa do Mundo FIFA Qatar dois mil e vinte e dois. Em novembro, trinta e duas seleções estarão em campo. Para apenas uma delas levantar a taça. Pensou em emoção? Pensou Transamérica?